Adubação, pessoal, o que é importante se eu estou começando a nutrir minhas plantas ou se eu estou começando se eu vou fazer a primeira adubação de todo o meu jardim ou das primeiras plantas que eu comprei? Vai nessa receitinha que dá super certo, pessoal! O mais importante é você saber que nem só de NPK, como é o universal, o receitado aí, a receita universal que todos passam, a NPK 10-10-10, que é nitrogênio, fósforo e potássio, nem só de NPK vai viver suas plantas, elas vão precisar de macros e micronutrientes também, seja nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, cobre, zinco, molebidênio, manganês, magnésio, é assim como o corpo humano vai precisar de toda essa nutrição, um bom desenvolvimento e, consequentemente, disso, bons frutos ou ótimas florações para colorir o seu jardim ou o local da sua casa que está mais povoado ali de plantas. Se você quer uma receitinha básica, você pode optar hoje para ver pelas opções que tem no mercado aí de fertilizantes balanceados já com micros e macros nutrientes, mas tem uma receitinha básica que dá o passo a passo dela, para os plantadores, que não falha, você pode passar em todas as plantas do seu jardim, não vai precisar ser específico só nas suas hortências ou só nas suas furtíferas ou só nas suas orquídeas, que é um mix de adubos NPK, para você iniciar aí vai ser ótimo, contendo três formulações, que é a de manutenção 20-20-20, a de crescimento 30-10-10 e a de floração 9-45-15. A de manutenção, bases iguais, de crescimento 30 de nitrogênio, a primeira letrinha é nitrogênio, a segunda fósforo e a terceira potássio. E essa aqui, 9-45-15, 45 de fósforo, que é o P, a letrinha do meio, que vai proporcionar ótimas floradas ou ótimas frutificações. Bora fazer essa receitinha junto então, para todos os plantadores aprenderem e ver como é fácil nutrir suas plantas de fertilização foliar? Vai ser usado os adubos Peters, está embalado pela forte, mas vocês veem aqui embaixo, todos os Peters aqui, então isso aqui indica que há os fertilizantes Peters, aquele azulzinho, todo mundo conhece, que é de ótima aceitação, é de bons resultados e você pode fazer a utilização dele foliar, o que você vai economizar muito, ou seja, um litro somente rende para muitas plantas que você tem no seu jardim, e isso que você vai passar só nas folhas dela. Uma colher de cada uma dessas formulações aqui, para um litro d'água, pessoal. Não vai ficar excesso, não tem 20 de nitrogênio, mais 30 aqui, mais 9 aqui, não vai matar minhas plantas, não vai dar um overfetch, não vai, pessoal. E o mais importante de uma boa fertilização é a constância. Não você passar uma vez, se recomenda essa adubação foliar, de 3 a 4 vezes você fazer a cada 10 ou 15 dias, com espaçamento de 10 ou 15 dias, não adianta você fazer a primeira, seguir a receita ao pé da letra ali, ao pé da risca, e depois ver resultados e querer dobrar a dose com o intuito de aumentar a floração, de aumentar o crescimento, ou seja, de upar a sua planta ali mais do que o necessário, que não vai adiantar. Ela vai absorver um tanto e outro tanto de fertilizante e você vai estar perdendo. Então o mais importante é a constância do que a quantidade de adubo que você vai colocar. Você vai usar uma colher de café rasa somente, de cada uma das formulações, ou seja, aquela colherzinha menor que você tem em casa, se você não tiver o medidor, bem rasinha, do 20-20-20, uma colher bem rasa também, do 30-10-10, em um litro de água, pessoal. Isso é um mix, aí é uma receita para um litro de água. E também uma colher do 9-45-15 para floração. O Peters tem uma vantagem que ele se dissolve muito fácil, ele se dilui na água muito fácil, mas é importante sim você chacoalhar bem, misturar bem, deixar a mistura bem feita para poder boifar nas suas plantas. Não precisa coar, que ele não deixa resíduo, não vai entupir o seu boifador. E o ideal é você usar um boifador de pressão prévia ali, para sair quanto mais fininho você passar nas suas plantas, melhora o resultado. Também não adianta você usar a fertilização foliar passando nas folhas da sua planta até escorrer, que a maioria do fertilizante do adubo vai escorrer. O correto é ficar aquelas gotículas, pequenas gotículas, paradas na folha para melhor a absorção. Mas como assim eu posso passar em todas as plantas do meu quintal essa mesma receita? Tem muito fósforo, eu quero passar nos meus alfaces, por exemplo. Primeiro que em hortaliças você vai passar via solo, você pode passar essa mesma receita irrigando, evitando as folhas da sua planta. Mas mesmo não tendo certa experiência, pessoal, você vai poder passar num gramado com esses três tipos de fertilizante que mal não vai fazer, você não excedendo as doses. Agora, se você tem uma certa experiência, você pode sim. Se você for passar em folhagem, não tem necessidade de você usar o 94515 para induzir a floração. Você usa só o 20-20-20 com 30-10-10. E se você quer passar, por exemplo, na sua orquídea para dar flor, não precisa de crescimento mais, você pode evitar o 30-10-10 e passar só o 94515 com o 20-20-20. As medidas vão ser a mesma. Mas como que não dá excesso? Pessoal, essa aí é uma receitinha básica, bem básica mesmo, universal, para nenhum plantador aí sem experiência, iniciando seus cultivos, não vier a matar a sua planta por overfétil. Ah, mas é garantia disso? É garantia sim, pessoal. Você não excedendo na quantidade de adubo que você pôs em um litro d'água, que seja uma colherzinha bem rasa de café de cada um, e passando só uma vez a cada 10 ou 15 dias nas suas plantas, não tem como você ter overfétil ou matar suas plantas com essa receita de fertilizante, mesmo você usando as três formulações para passar em qualquer cultivar, seja frutífera, seja orquídea, seja só folhagens. Mas quem tem uma certa experiência, olhando a quantidade que tem de nitrogênio, fósforo e potássio em cada um, vai poder desmembrar ali e segurar um ou outro na hora da aplicação. Quem não tem, sinta-se à vontade para fazer com os três fertilizantes aqui, com as três formulações, que vai dar super certo. Depois de feito e bem misturado, basta você dar pressão no seu boifador de pressão prévia e boifar nas folhas de sua planta, somente para ficar aquele sereno mesmo, grudado nas folhas, que vai vir fazer efeito. Qual é o melhor horário para fazer fertilização foliar? Sempre nos horários mais frescos do dia, ou bem pela manhã, ou bem de tardezinha. Eu indico mais para os iniciantes de tardezinha, que não vai ter perigo algum do sol. Ela vai passar toda a noite, depois absorvendo, tem um orvalho, molha um pouco a planta. Também pode ajudar ali a selar mais esse fertilizante, grudar mais nas folhas de sua planta. Mas dê preferência para os horários mais frescos do dia, principalmente se tratando de fertilização foliar. Ah, mas é só esses fertilizantes, é só com esse mix, então, que vocês cultivam e deixam todas aquelas maravilhas do viveiro, da planteia e da loja física. Sempre lindas, verdinhas, as folhagens com cores vivas, as flores abundantes, com cores bem vivas também. Não, pessoal, a gente também faz uso de alguns outros micros e macronutrientes. Testa muitos produtos para colocar primeiro, testa primeiro, para depois colocar disponível para vocês aí, plantadores. Mas tem um produtinho que a gente não indicava nas primeiras receitas desse mix aqui, que foi feito todo ano para ensinar a vocês. Fica salvo no YouTube ou na página da Planteia no Facebook. A gente não indicava, mas a gente faz o uso do Supertrive também. Por que a gente não indicava? Não tinha disponibilidade em nossa loja e para você correr o risco de comprar aí em outras lojas virtuais ou até mesmo em comércio. Pessoal, muita atenção. Esse produto é um produto muito falsificado devido aos bons resultados que ele tem e a dificuldade da importação, a dificuldade que tinha de chegar esse produto no Brasil. Hoje a loja Planteia já tem disponível, assim como vários outros garden do Brasil, tem ele disponível, original e lacrado. Não compre Supertrive fracionado, você corre um risco tremendo de estar aí comprando um produto falsificado. Mas o que isso aqui faz? Isso aqui é um up a mais nas plantas e pode ser usado com qualquer fertilizante, qualquer tipo de fertilizante, pessoal. Ele é extrato de auxinas boas para as plantas, aminoácidos que a sua planta necessita, extratos de algas, ou seja, é uma receita aí de mais de décadas que não foi superada por nenhum outro fertilizante, tratando de qualquer cultivar. Ela também pode ser passada em qualquer tipo de cultivar e misturada com outros adubos e também defensivos. Qual que é a medida que eu uso de Supertrive se eu for colocar nessa mesma receitinha? Usa de 4 a 6 gotas por litro de água. Isso mesmo, pessoal. Ele é muito bem concentrado. Se vocês vão ver o resultado em 10 dias, que você passou a primeira aplicação dele, você já vê o resultado com 10 dias. E depois volta a colocar em 1 litro d'água de 4 a 6 litros, se você for fazer uma nova aplicação daqui 10 ou 15 dias na sua planta. E agora então, pessoal, com essa receitinha básica que dá para passar em todos os seus cultivares, aí nutrir todos os seus cultivares da sua coleção, ou do seu jardim, ou do seu tomar, bora colocar as mãos à terra, ou melhor, mãos aos adubos e começar a fertilização. Se você não tem, temos todos esses itens aqui que a gente mostrou nesse vídeo, disponível na loja Plantei. Assim como você encontra em qualquer garden de sua cidade também, use um borrifador de pressão prévia. Você pode usar outros fertilizantes, outras formulações, no caso não, mas pode usar outros fertilizantes seguindo as instruções do rótulo com outras receitas. Mas se você for usar essa receitinha básica que a gente passou, dê preferência para os adubos Peters ou o Forte Orquídeas. Usa-se o nome de Forte Orquídeas por ser a planta mais comercializada no mundo. Eles usaram esse nome para embalar cada formulação como Forte Orquídeas, um para cada estágio da sua planta. O vegetativo, a manutenção e a floração. E uma receitinha aí para quem não sabe o que fazer com muitas adubações, ou que não sabe qual adubo é o correto para passar nas suas plantas, ou você vai ter que ter um adubo específico para goiaba, ou frutíferas, um específico para folhagem e outro específico para flores, vai nessa receitinha que dá super certo, pessoal. E espero que vocês tenham gostado de mais uma dica de cultivo, ajudando a nutrir suas maravilhas aí na sua casa e colaborando para deixar o mundo mais verde. Então não se esqueçam de deixar aquele joinha ali, se inscrevam no nosso canal também, que vai ter muitas dicas de cultivo toda semana, alguns vídeos aí instrutivos para você que está iniciando, que já é um plantador, que já é um louco das plantas, né? Já tem muitas plantas em casa, aprender um pouquinho mais sobre o cultivar que você tem em casa. Até mais!